Pera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse e primeiro as considerações, né? Ontem não entrei no Discord ali, porque eu acabei indo num chá de bebê de uma amiga minha, né? Sabe como é que é? Você passa dos 30, já começa a ser chá de bebê, seu compromisso. É assim que a vida funciona, né? Enfim, algumas considerações interessantes aqui, né? Primeiro, parabéns à galera aí pelo desempenho nas finais, né? Todo mundo que chegou na final já chegou bem longe, mesmo que não chegou também, né? O pessoal jogou muito bem ali, o Roaz foi aperfeiçoando o deck várias e várias e várias vezes ao longo da jornada. Isso foi muito legal, ajudou a gente bastante também. Teve muita gente que acabou sendo influenciada a jogar de agro, foi um deles, né? A Dolly Kachan também, né? Só que o azar do Roaz é que ele pegou exatamente o counter dele, né? Com a mão maravilhosa, assim, na primeira partida da final, né? Acontece, tá? É card game, gente, sorte também faz parte do negócio, né? A Dolly Kachan conseguiu as duas vitórias dessa vez aí, né? Se não me engano, na primeira final dela ela não tinha conseguido as vitórias, então conseguiu garantir os três packs dela ali. Bem legal aí, o pessoal tá avançando, né? Apenas um cara putaço chegou com o Temple Raven na final, não sei como é que foi o desempenho dele. O Nathan chegou com o Reanimation na final, ganhou duas partidas e ainda, pelo que ele mostrou pra gente, dá pra ganhar a terceira e, olha, Nathan, é tudo bem, tem aquela coisa, ah, o Terrey na terceira partida, mas, cara, você chegou com o Reanimation, velho. Reanimation, ninguém tá dando nada pra esse deck, velho. Ninguém tá dando nada pra Luna, pra Shadowcraft de uma forma geral. E você carregou o deck até a final e quase, quase chegou, velho. Então, sinta-se aí, é orgulhoso, tá? Você não tem que olhar uma partida só e definir sua jornada por ela, tá? Defina sua jornada por toda a construção dela, todas as partidas. Pense em tudo, o tanto que você ganhou com um deck que era totalmente desacreditado até essa jornada aí, né? O mesmo vale pro Roazle também, tá? Não é a última partida que te define aí, não. Fica aquele gosto amago porque a última partida você perdeu, mas pense em tudo aquilo que você fez ao longo da jornada. Vocês foram muito bem. E aí o Rantaro, o Rantaro quase foi campeão do torneio, gente. Meu Deus, parabéns, cara. Parabéns. Mandou muito bem, pilotou pra caramba e valeu. Ele agradeceu no discórdia e falou que as análises do meta foram importantes pra ele, pra reunir informações que dessem confiança pra ele entrar firme no torneio, mesmo estudando meta. Então, eu agradeço, muito obrigado por ter lembrado aí, valeu mesmo. E fico muito feliz aí que tenha ajudado mesmo essas análises aí. E às vezes esse é o nosso trabalho na vida, né? Às vezes a gente tem que... Às vezes o nosso trabalho não é conquistar sozinho as coisas, mas também construir o caminho pra alguém, né? Que chegue aí com uma outra visão, com uma visão melhor naquilo, consiga conquistar a partir daquele seu trabalho também. Eu fico muito feliz, eu sinto que um pouquinho dessa conquista é minha também, né? Não como piloto, lógico, né? Mas vamos dizer assim, como parte da equipe do piloto do deck. Então, eu achei bem legal, valeu mesmo, Rantaro, Rantaro. E vamos lá, deixa eu ver, ano do bot a gente já cobriu aí. Eu tenho umas ideias de copas aí, eu vi que eu perdi uma... Infelizmente, por causa desse chá de bebê, eu acho que o tempo era perfeito, porque o torneio de Unlimited, o Grand Prix de Unlimited, vai começar dia 26 de abril. E deve terminar dia 7 de maio, né? Então, assim, o primeiro final de semana, depois de 7 de maio, a gente faz o nosso primeiro torneio. Daria pra fazer nesse domingo, né? Infelizmente, aí eu tive esse compromisso inagiável, né? Não infelizmente que haja o chá de bebê, pelo amor de Deus. Mas vocês entenderam. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? A sugestão, ok. O Azitararã... O Azitararã... Certo. Basicamente, acho que foi isso mesmo. Eram os Sylights aqui do torneio. E... Eu tenho alguns formatos em mente. Eu quase falei aqui, mas eu acho que é legal que seja surpresa. Pra ninguém ficar com isso na cabeça, tentando preparar um deck pro torneio, né? E aí tem que pensar no torneio Jean-Limited. Vamos se focar só no Grand Prix Jean-Limited, tá, gente? Porque... Se não confunde muito, aí a gente acaba... Às vezes vai ficar todo mundo chateado por acabar perdendo no Grand Prix Jean-Limited por ter ficado prestando atenção no torneio amistoso. Vamos deixar o torneio amistoso pra... Quando essa Games dá uma relaxada. Porque vai chegar uma hora que essa Games vai falar assim, pô, acabou os Grand Prix, agora vou tirar umas semanas de folga de evento. E aí é que a gente vai fazer nossos torneios aí. Eu tenho bastante ideias, tá, gente? Bastante ideias pra Copa ali. Eu acho que Liga por enquanto não seria interessante a gente começar, porque eu não sei que torneios que vem... Que eventos que vem por aí. Mas Copa dá pra fazer. Eu tenho uns formatos bem interessantes aí. Vamos lá. Notícias importantes, tá? O Sword, por exemplo, é uma classe à parte. Tá, primeiro eu faço um alerta. Qualquer carta de Sword, gente, principalmente dessa nova expansão, não desfaçam, tá? Cópia as extras. Não mexam em Sword, pelo amor de Deus. Não mexam em Sword. Porque, inclusive, no Unlimited, agora tá tendo uma invasão de mid-range de Sword com uma winrate muito alta. Gente, vão nerfar a Sword e vão ser pelo menos duas cartas. Tá, então pra você não perder Vials aí, não toque nas cartas de Sword. Eu lamento aí pelo Hentaro, Hentaro que gostou do deck e tal, que foi de mid-range até o fim ali. Infelizmente, eles vão bater nesse deck. E, olha... Eles geralmente pegam leve com o Sword, porque o Sword tava numa classe mais ou menos morta, né? Uma classe meio unilateral, só tinha um arquétipo e tal. Se jogava de agro, 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 né? Agora melhorou um pouquinho, mas... Olha, tem um monte de cartas cotadas. As Vals é cotado, o Chromatic Doom é cotado, Sky Fortress é cotado, até Arthur é cotado. Até a Célia tão pensando em mexer. Eu não gostaria que eles mexessem no Vals, porque o Vals ajuda a agro, né? Tão pensando em mexer na bomba dele de um mana, tá? Porque ela troca dois pra um no turno quatro. Mas se mexerem nessa bomba, provavelmente o agro não vai levar Vals mais. O que machuca o agro tentando machucar o mid-range, né? Sky Fortress, agro não vai levar. Então um nerf específico pra mid-range seria Sky Fortress. Chromatic Duel seria mais o Scapegoat que eles falam, né? Seria tipo o boi de piranha, né? Seria o boi de expiatório. Então assim, Chromatic Duel não é a carta problemática do deck, a gente sabe disso. Esse deck ganha como? A gente já jogou bastante com esse deck pra saber. Garvain reduzindo Arthur por seis, seis caindo no set Sky Fortress. Então é a curva set-oito Arthur Sky Fortress ou seis set reduzida pelo Garvain. Garvain nunca foi problemático, não acho que agora que vamos poder nerfar ele. Até porque ele já cai fora nos próximos meses aí. O problemático é Arthur e Sky Fortress. O Arthur não foi problemático até agora. Mesmo com os drop 2 que ele ganhou, o Arthur continua não sendo problemático. Sky Fortress é problemático. Eu já cantei que essa carta ia ser problemática desde o lançamento da Downbreak Night Edge. Era muito forte. Tem uma carta de Shadowverse que originalmente a versão não nerfada dela era mais fraca do que essa. E aí a gente tem uma versão mais forte. Assim, só pra vocês entenderem um pouquinho. Geralmente nos status, as cartas de Hearthstone são mais fortes do que as cartas de Shadowverse. Então, por exemplo, um 3 mana 3, 4 é normal no Hearthstone. No Shadowverse não, é 4 mana 3, 4. Quando uma carta de Shadowverse é mais forte do que uma carta de Hearthstone pela mana que ela custa... Assim, ela foi mais forte do que uma carta que foi nerfada no Hearthstone. Então eu sabia que isso ia acontecer. Eu acho muito difícil Sky Fortress escapar. A Célia eu acho balanceada. Mas talvez ela acabe pagando pelo clamor popular do deck. Porque assim, o que tá acontecendo é o seguinte, né? A galera não perdoa mesmo e isso às vezes acaba atrapalhando e dando um over nerf nas coisas. Porque a galera percebe que a classe do momento, o deck do momento é um deck X e começa a flodar o meta disso. Por que eu tô falando isso? Por que eu joguei rankings de Unlimited hoje com a Darya? Eu enfrentei 3 mid-range swords. Então assim, o pessoal tá começando a uma overdose de mid-range swords. E quando isso acontece, essa game esbate pesado, como aconteceu no Neutral Blood. Se o meta se tornar mid-range swords, o nerf vai ser muito pesado. Eu aposto em duas cartas e é capaz de eles matarem Sky Fortress de vez. O problema é o seguinte. Se eles matarem Sky Fortress e reduzirem o poder da Célia, o próprio surge vai ficar mais fraco. Vai ficar fraco assim, tipo Tier 2, a classe inteira. Porque Célia bate em agro, acaba atingindo o agro surge. E Sky Fortress você matou o finisher de mid-range. Arthur não finaliza por conta própria. Arthur só é perigoso porque tem Sky Fortress depois. Então tem que tomar cuidado, eles tem que tomar cuidado com esses nerfs aí. O problema é, como eu falei, vai ter uma overdose. Da última vez que teve uma overdose de um determinado arquétipo, ele tomou uma porrada tão forte que morreu. O Abyss tomou uma patada forte. Acho que na época o Tove também tomou. Mas na época tinha que tomar mesmo. Mas assim, matou o Neutral Blood. Aquela lista, naquele momento realmente ela morreu. Depois entrou o Neutral Blood de agro diferente. Mas, sei lá. Eu acho que o negócio vai ser pesado. Então não desfaçam cartas de sword, tá? E também tentem usar outras classes. Porque eu acho que vão bater no sword pesado. A capacidade de nerfar em Vols. Tirar um ponto de ataque da Célia. E tirar, arrancar o rush do Sky Fortress. E às vezes até arrancar o rush e tirar um status de buff. Eu até vejo isso acontecendo. Dar mais 2, mais 3. E tirar o rush do Sky Fortress. Assim, pra matar mesmo. Pra ninguém pensar em flotar esse deck de novo no meta. Tirar um ponto de ataque da Célia. E aumentar um de custo na bomb que mata de 3 de defesa. Eu vejo isso acontecendo, tá? Então não mexam nas cartas de sword. Haven. Eu vou mostrar pra vocês porque talvez Haven não seja nerfada. Vamos passar pros dados aqui. Do Shadow Log. Porque aí já fica mais claro o que eu tô falando. São 57,3% de winrate com a classe. Com a classe. 57,3% de winrate com a classe. Ou seja, tem arquétipo fazendo mais do que 57,3. E a gente tem um meta de sword e forest só, totalmente polarizado. O resto é tudo abaixo de 50% de winrate. Então o que tá acontecendo? A galera tá... O lance de jogar de sword tá deformando meta. Outra coisa que já a gente sabe que vai rolar nerf. É um status que às vezes as pessoas não se ligam, mas essa games ela fica... Ela dá muita importância pra isso. Que é a diferença entre primeiro e segundo jogando. E essa diferença tá muito grande. Às vezes eles nerfam. Mesmo quando não tem um arquétipo problemático. Quando tem uma diferença muito grande entre ser primeiro e ser segundo. Eles nerfam justamente pra ajustar essa diferença. Teve muita gente que reclamou. Porque tinha época que os arquétipos... Ah, mas o arquétipo não é opressor. Não, não é. Mas tinha uma diferença de 10% entre ser primeiro e ser segundo. As side games gostam de ter 1 ou 2% de diferença no máximo nesse sentido. Então... Provavelmente vai rolar nerf até nesse sentido também. Qualquer carta que não seja de turno de evo. Porque é o turno de evo que equilibra primeiro e segundo, né. Por isso que eu acho que o vals é certo. O vals vai ser acertado. Porque o vals é uma carta que no turno 4, sem ponto de evo, dá um tempo twist. Então eu acho que o vals vai ser acertado muito hard. Porque ele é um dos responsáveis por essa diferença de primeiro e segundo. Muito grande. Um primeiro com o vals limpa a mesa e o outro tem que correr atrás. É que nem o Big Nuckle Bodyguard. O Big Nuckle Bodyguard com por 4 de mana, ele tirava uma... Era uma 3-4 que se tomava 2 de dano e tirava um follower com 3 ou menos de defesa. É muito similar ao vals, se você for ver. E ele foi nerfado. Justamente por causa disso. Quem começasse tinha o Big Nuckle primeiro e quem tinha o Big Nuckle primeiro tinha uma vantagem de mesa muito grande que o oponente não conseguiria voltar. Então esse é o problema. E aqui, acho que não precisa falar mais nada. 60,2% de winrate. 60,2% de winrate. Assim, os dados do Shadow Log, às vezes eles não são confiáveis. Às vezes tem uns matchups meio fantasmas. Mas dessa vez, se você for abrir... Primeiro que assim... O único deck que não tem uma diferença tão grande entre ser primeiro e ser segundo é o Mid-Range Sword. Tá? A não ser quando ele enfrenta o Mirror dele, tá vendo? O deck é muito consistente, por isso que a diferença entre primeiro e segundo dele é pequena. Mas, se você for ver contra outros archétipos, a diferença não é tanta assim. Ele tá farmando o Haven. Antes o Haven era a soft counter dele. 61,1% de winrate contra a Haven. Eu acho que as momos devem ter ajudado um pouco nisso. O único counter que ele tem é o Mid-Range Portal. Só que um counter que tem 47% de winrate contra você quase que não é um counter. E dessa vez, por exemplo, um matchup que tem 90% de winrate é um matchup de deck definido. Não é mais aquele in general que ele tá farmando. Então, tem uma boa chance de ele realmente tá batendo tudo isso em Mid-Range Shadow. Que realmente, Mid-Range Shadow tá um couro de surge, né? Aí, Ramp Dragon e tal, as outras winrates aqui, ó. Tá muito, muito forte. Isso aqui é Support Cannon, né? Então, não dá pra dizer se realmente counter ou não. Aqui já tá começando 46 partidas. Pode ser um cara jogando mal o deck. Control Sword. Control Sword praticamente não existe, né? Mid-Range Dragon também praticamente não existe. E Commander Sword, realmente. Commander Sword ganhou de mim no Grand Prix, por exemplo. Mas, é um deck que também não é realidade. Mas, se vocês forem ver, ó. Ele bate em muita coisa. Neutral Rune, Mid-Range Forge, Vengeance Blood. Mas, assim. Não é bater 52% de winrate. É bater 63% de winrate. 64%, 61%, 73%. Né? Então... Ó, o Reanimation tá tomando 65%. Então, assim. Galera, o Nerf em Sword vai ser pesado. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tava falando de Unlimited, né? Eu sei que esse guia do meta aqui é sobre Rotation, que eu vou fazer especificamente. Mas, eu tenho que trazer o paralelo de Unlimited pra mostrar que a situação tá praticamente a mesma no Unlimited, né? Ele tá farmando de Shift, Roach, Agro Blood, Darya, Agro Forest. Todo Tier 1 de Unlimited, antes do Mid-Range chegar, tá sendo farmado por ele. Então, assim. Ele não tem counter no Unlimited. O counter que ele tem no Unlimited é... Ó, 21 partidas contra a Control Forest, que às vezes nem... Às vezes foi um cara que jogou errado, sabe? Face Dragon. E mesmo assim, não é uma winrate muito forte em cima dele. Então, assim. É um deck que não tem counter... Não tem um counter relevante no Rotation. E não tem um counter relevante no Unlimited. Então, muito provavelmente ele vai ser nerfado. E vai ser bem nerfado. Bem nerfado mesmo. Vamos voltar pro geralzão agora aqui. E analisar o resto do meta, né? A gente se focou bastante no Mid-Range Sword. É o Super Tier 1 do meta, tá? Então, galera, isso aqui é nível Neutral Blood de opressão já. Então, o nerf vai ser bem pesado. Aí a gente tem, ó. Aqui pela winrate, a gente pode dizer que o... Que o Raven nem é Tier 1 mais. Ele não tá sendo mais tão jogado, né? O Mid-Range Porto também não tá sendo mais tão jogado. Aqui a gente tem um aumento na playrate aqui. Mid-Range Forge aumentou a playrate. Olha, o Mid-Range Shadow aumentou bastante na playrate. Mas é 33% de winrate. Tem gente tentando dar jogo, então, pro... Pro Shadow. Mas tá sendo bem mal sucedido. E muitas vezes tá batendo justamente no Mid-Range Sword. Que farma ele maravilhosamente bem. Então, basicamente, tem gente tentando, né? Um arquétipos aí da classe mais fraca. E quem tá barrando é justamente o arquétipo mais forte. Então, dificilmente o Sword escapa dessa vez. Raven pode escapar por causa disso, ó. Se vocês forem ver o Raven aqui... A gente tem... O Raven com 38% de winrate, né? A conta inversa. Ele perde também de Mid-Range Portal. E ele farma Dragon, mas nem tanto mais, né? Neutral Run ele perde. Ele ganha de... Secret Witch... Eu não sei o que é Secret Witch... Talvez seja... Quimera, alguma coisa assim. Não sei. Vengeance Blood ele ganha. Perde de Mid-Range Forge. Então, assim, o deck enfraqueceu bastante. Se eles nerfarem Raven agora, eu acho que é besteira. É bobagem. Eu não acho que Raven mereça nerf. Ainda mais por esses dados. Olha como ele é farmado por Agro Surge. Não vejo nada de... Tudo bem. É muito chato você tomar o Raven Knight no set. Eles podem até nerfar preventivamente. Porque eles reduzindo o Surge... O Raven pode começar a dominar como ele tava começando, né? É... No começo, na primeira semana de meta, ele começou uma dominância, né? O Raven. Mas vocês podem ver aqui que... O deck tá com dados de Tier 2. Então... O que tá acontecendo é o seguinte. Acho que tem um Tier 0 de Mid-Range Surge, né? E a gente tem o Tier 1 dos decks normais. Ó... O Mid-Range Portal também. Tudo bem. É muito chato o Acceleration. Ele começar a recuperar um monte de Play Points. Demorar horrores no turno dele, mas... Farma Mid-Range Surge. Farma um pouquinho o Raven. Farma Dragon. E de resto, ó... E o Mid-Range Forest, também a ascensão do Mid-Range Forest, tá derrubando totalmente a winrage. Então tem counter. E o counter do Mid-Range Portal, diferentemente do Mid-Range Surge, é um hard counter. Não é um soft counter. É um hard counter. Olha, olha a winrage que ele tem contra a Mid-Range Forest. 28,8%. Se encontrar um Forest pela frente, ele é totalmente counterado, tá? Então, não é um deck desbalanceado. Não vejo... Geralmente Nerf se destina a balanceamento. Ah, mas o meta tá muito polarizado. Isso se resolve com o lançamento de carta, não com Nerf. Tá? Então, por isso que entra a minha expansão aí. Que outra vez eu espero que eles façam isso de uma maneira que seja amigável aos Free-to-Plays, né? Mas isso é assunto pra outro vídeo. Ramp Dragon, 46%. E subiu muito a Play Rate, hein? Nossa, a gente tem 4 mil players de Ramp Dragon. Uau. Sofredores, por jeito, né? Porque você perde pra toda a cambada que era T-1 antes, né? Ganha de uns Kimera Rune ali. Ganha um pouquinho. Ganha dos Mid-Range Forest, olha que legal. Ganha de alguns savings. Ganha do Agro Surge, porque cura bastante. Eu já enfrentei Dragon, é uma desgraça pra você ganhar de Agro Surge. Puppet e tal. É, não é um deck forte ainda, mas é um deck que voltou a ser jogado e bem jogado, né? 4 mil pessoas é bastante. 4 mil partidas, aliás, é bastante. A gente tem Neutral Rune como WinRange positiva, né? Mid-Range Forest. A Agro Forest tá bem forte. E a Agro Forest tá batendo no quê? Perde do Mid-Range, ganha muito pesado do Portal. Perde do Haven. Ganha de Ramp, ganha de Rune. Ganha de todos os arquétipos de Rune, né? Todos. Perde do Mid-Range Forest, como já era esperado. Perde do Agro Bludge, uma coisa que eu não esperava. Perde do Vengeance Bludge. Nossa mãe, sendo farmado sem Yurius, mesmo assim, Bludge tá farmando o Agro Forest. Curioso, hein? Ganha do Agro Surge. Só perde pra Control Forest. Tá bem forte mesmo o arquétipo. Ó, o que dá pra dizer aqui... Vamos pegar o Game Width só pra um orientativo? Ele tá dando o topo do meta pro Mid-Range e Surge. Concordo. Agora, o segundo lugar não parece ser Mid-Range Portal, não. Porque é só porque ele countera? Não. Ó, Mid-Range Forest, talvez, tá? O que parece é o seguinte. Mid-Range Surge em primeiro do tiro 1. Vamos ver aqui embaixo. Vamos ver como é que tá o Agro Surge. Porque tudo que é Surge agora chama atenção, né? Face Royal, Agro Royal. O Agro não tá tanto. Juntando o Face Royal com o Agro Royal, a gente pode dizer que com 53% de win rate, o deck é praticamente o mesmo, né? A gente tem suporte canon, bastante gente jogando suporte canon até. A gente tá chegando quase nos mil já. Royal in general... É, a play rate de alguns decks caiu bastante mesmo. Então, deu uma polarizada no meta. A PdK já tá caindo abaixo de mil aqui. A galera jogou menos ranked, acho que por causa também do... Ó, tem 64 mil partidas. Tinha 90 mil no último report do Shadowlog, né? Foi o Grand Prix, provavelmente, que fez isso, né? A galera deu uma saída ali do... Do ranked, né? O Aegis voltou a ficar forte, hein? Ó, o que eu poderia dizer é o seguinte. Mid-range sword primeiro. Em segundo, a gente teria um Agro Forest. Aí depois... Talvez Control Forest. Mid-range tá só Tier 2 mesmo. A gente teria, ó... Eu fecharia esse... Eu colocaria aqui, é Mid-range sword. Agro Forest, Neutral Rune. Aí aqui embaixo, seria os outros ali. Os outros com... Acima de 52% de mirage, eu deixaria como Tier 2, né? Bem próximo do Tier 1. Mid-range, na verdade, é Tier 0, né, gente? A gente voltou àquela época do... Do Neutral Blood. Acabou acontecendo. Eles acabaram exagerando um pouquinho no sword, porque o sword perdeu o Albert, né? E... Não sei se eles podem dar uma... Dar um overnerf aí também na classe, né? E o... O Raven é... Fundo aí do Tier 2, por enquanto. Pela mirage que ele tem, né? Então aqui, ó... Tá... Pra mim, totalmente... Totalmente fora, né? Esse... Essa Tier List aqui do Game Whip, né? Segundo o... O Shadow Log ali. Tudo bem. A maior parte dos players tava jogando... É... Grand Prix. Mas a gente tem uma amostra considerável, né? 64.314 partidas ainda é bastante, né? Deixa eu ver outras surpresas aqui. Neutral Forest, né? Talvez farmando o próprio Agro Surgeon. Subiu bastante a winrate dele. Neutral Forest seria topo do Tier 2, quase Tier 1 também. Ficaria junto com o Agro Surgeon. Aí como vocês podem ver, o problema também é o seguinte, né? O topo do Tier 2 é Surgeon e o topo do Tier 1 é Surgeon, né? Então... Não sei se vai rolar um Nerf em Forest, né? Eu não acho que vai rolar um Nerf em Forest, não porque não tenha poder o suficiente pra que isso aconteça com ele. Mas... Peraí, eu tô no Unlimited? Não, tô no Rotation. O engraçado é que aqui aparece 100 partidas de Dorotowitch. Isso é Darya. Os dados tão meio... Estranhos, né? Mas enfim, eu acho que o Mid-Range realmente tá... Tá realmente... Muito, muito mais forte do que deveria tá. Então a gente pode fechar o topo aí mesmo com o Mid-Range Surgeon, Agro Forest e Neutral Rune. Como, sei lá, a nova triage do meta, né? Só que diferentemente do que tá acontecendo com o Surgeon e o Forest, que eles têm uma participação muito grande no Tier 1 e no Tier 2, o Rune não. Ele só tem esse deck no Tier 1 e o Burn e o Rune eu não acho que é Tier 2, não. Assim, é Tier 2 fundo no máximo, né? Mas, por exemplo, o Control Forest e Neutral Forest são alto do Tier 2, quase Tier 1. E o Agro Sword também é alto. E até acho que o Support Cannon a gente pode considerar aqui, hein? Porque o Support Cannon a gente tem 891 partidas, não é tão... Não é tão fora da realidade eu não considerar isso. Realmente é um deck que tá forte também. Tá com o E-Rate de Tier 1, tá gente? Mas ele tem menos de mil partidas registradas e eu não vou considerar Tier 1, mas os dados dele são de Tier 1. A gente teria dois decks de Tier 1 de Surgeon. Basicamente, tudo que você fizer de Surgeon funciona. E isso é provavelmente a razão pra ter um Heavy Nerf em cima do Surgeon, como teve em cima do Blood. Até Control Surgeon tá funcionando. Gente, até Control Surgeon. Vocês sabem que eu sou entusiasta do Control Surgeon. Quando Control Surgeon tá funcionando, eu conheço bem o deck, eu sei que ele realmente é feito pra ser fraco. Então, quando até Control Surgeon tá funcionando, a coisa tá feia mesmo. Seria legal se eles conseguissem nerfar de uma forma que eles não machucassem tanto o Control Surgeon e conseguissem acertar o Mid-Range, né? Mas acho que isso não vai acontecer. Não, provavelmente eles vão acabar matando o Control Surgeon por causa do Mid-Range. É o que vai acabar acontecendo. De resto, não tem muito o que falar, porque como eu falei, Portal é Tier 2, tá? O Mid-Range de Portal, o Mid-Ray, o Mid-Range de Tier 2. Todos os arquétipos que não sejam Neutral Rooney, de Rooney, estão no Tier 2 pra baixo. Fundo do Tier 2 pra baixo, tá? Pra deixar bem claro. Blood, 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 a gente tem... Eu não vou me guiar pelo Game With, tá? Porque eu acho que não tá confiável. Pelo que eu vi, assim, a Tier List dele tá completamente fora da realidade. Pelo menos nessa semana aí. É muito mais popularidade do que pro potencial do deck, né? Pro poder do deck. Vampire in General. Agro Blood, cadê o Agro Vampire? Agro Vampire. Todos os arquétipos de Blood estão com menos de 50% de Win-Range. Então, a gente tem aí um Blood fundo do Tier 2 pra Tier 3. Dragon, a gente tem um arquétipo muito popular, que é o Ramp Dragon. Vamos ver como é que tá a PDK em Win-Rate. Eu vi que Play Rate caiu. Original. Original 47. É. Dragon continua também o Tier 2 baixo ali. Tem Face Dragon aqui. Vamos ver se tem Face Dragon ou Agro Dragon. Original Dragon. De Play Rate, só Ramp mesmo, né? Até é uma classe que poderia ser retrabalhada, né, gente? Running Ramp Dragon. Seria Storm Ramp Dragon. Storm Ramp Dragon com 55% de Win-Range. Não dá pra confiar muito, tá? Porque tá abaixo de mil partidas, como eu falei pra vocês. Mas, não dá pra se prestar atenção. Se eu encontrar uma lista de Storm Ramp, vale uma testada aí, hein? O arquétipo pode ser bom mesmo. Eu já ia falar, assim, né? E ainda talvez precise, tá? Precise de uma retrabalhada na classe ali. Porque a gente tem... Basicamente tudo que ninguém conhece, a gente agrupa como Ramp Dragon. Porque Ramp é a única mecânica que Dragon tá usando, né? Então, poderiam fazer um trabalho parecido, mas não tão extremo, quanto fizeram com o Surge, né? Porque a classe não precisa ser super poderosa, mas ela não pode ser uma classe de um arquétipo único, né? Isso eu acho meio chato. Ó, Forrest, por exemplo. Forrest tem uma porrada de arquétipo. Tem control, mid-range, agro, neutro, tudo funcionando. Não acho que vai tomar nerf novamente por causa do tempo, né? O tempo que ficou dominante. Então a dominância ainda não é uma realidade tão forte, tão firme. Por isso eu acho que Forrest não vai sofrer um nerf. Mas é bom ficar de olho aí. É candidato sério pra nerf em maio. E Shadow, né, gente? Tá no nível piado, até por isso eu reitero, Nathan, você conseguiu realmente um achievement aí. Que é uma classe que tá bem fraca. Você conseguiu fazer chegar na final e você quase, quase conseguiu talvez 5 vitórias aí com o arquétipo. O que é grande, cara. É grande mesmo. Bom, eu acho que isso aqui termina a análise do meta de Rotation. O resto a gente deu pra sentir já no Grand Prix. Todo mundo jogou Grand Prix recentemente, né? Tá ainda na cabeça, né? O que aconteceu no Grand Prix aí. É só mostrando o que tá acontecendo um pouco fora do Grand Prix. Porque talvez a gente não tivesse a dimensão real. Porque no Grand Prix parece que tudo funciona, né? A gente vê, por exemplo, o AgroBludge ganhando 5 vitórias e tal. Então, parece que todos os arquétipos estão funcionando. Mas não é bem assim, tá? O que acontece é que às vezes esses arquétipos acabam calterando um arquétipo muito popular. Mas num meta mesmo de ranked com mais partidas do que 5, esses arquétipos não são tão fortes. A winrate deles é mais baixa. Porque, por exemplo, se você tiver 30% de winrate, mas tiver uma winstreak de 5 vitórias, Ainda é um arquétipo com 30% de winrate. Mas você conseguiu 5 vitórias no Grand Prix. Então, é winstreak, né? Então, o Grand Prix não diz exatamente sobre a winrate do deck, né? Eu várias vezes fiquei 2-3 com midrange de sword, tanto que eu larguei o deck. Vocês podem ver que ele tá no nível opressor de vitória de winrate, né? Então, é isso aí, gente. Basicamente, minhas considerações são essas, tá? Não disfaçam cartas de sword. Por precaução, não disfaçam de forest, nem de haven, nem de portal, tá? O ideal é você não desfazer nenhuma carta, ainda mais agora, na véspera dos nerfs. Novamente, confirmando, tá? Os nerfs, eles acontecem geralmente nas últimas horas do dia, Que eles estão agendados pra serem anunciados. Esse é o dia 24. Então, muito provavelmente, nas últimas horas do dia 24, a gente tá falando de horário do pacífico, tá? 4 horas a menos do que o nosso horário. Então, quando forem 8 horas da noite lá no pacífico, Vai ser meia-noite aqui. Entre meia-noite e 4 da manhã, deve sair mais ou menos os nerfs. Pode até sair antes, mas... Geralmente, sai entre meia-noite e 4 da manhã do dia 25. É quando a gente vai saber o que vai ser nerfado aí, né? No dia seguinte, no update do dia 25 aí. E talvez venham capítulos novos de história, né? Que eu acho muito legal. Daqui a pouco a gente vai ter os dados aí, né? Do update. Provavelmente vem mais coisa aí. A própria implantação do Grand Prix de Unlimited, né? Deve vir. Mas eu acho que vem mais coisa. Acho que vem modo história e tal. Talvez não venha outro evento, porque o Grand Prix já é um evento suficiente, né? Mas... Eu acho que vem mais um capítulo de história aí pra gente, pelo menos, ver o que vai acontecer ali, né? Na Guild War. E considerações feitas aí. Então é isso, gente. Mid-sword agora é o caminho, né? Infelizmente... O grande problema é o seguinte, né? Quanto mais a gente jogar de mid-sword, mais fortes vão ser os nerfs anunciados amanhã. Então... Amanhã? É pra nós depois de amanhã, né? As primeiras horas de depois de amanhã. Mas quase amanhã. Então vão ser anunciados esses nerfs. Eu acho que vai aumentar muito a play-rage. Se você quer subir no ranked de qualquer jeito, com o melhor deck possível, mid-range surge. Inclusive no Unlimited. Ah, mas André, mas o que eles estão fazendo no Unlimited? Estão colocando 3 Mars e 3 White Paladin, se eu não me engano. Que é 3-2, 3 mana, Ward. Ward, você evolui e cria fichinhas 1-1 com Ward, né? Iguais aos followers do seu oponente. Esse combo com a Mars tá funcionando. E isso segura muito melhor, muito mais consistentemente do que tá acontecendo no Rotation. A sua curva pra um Arthur com Sky Fortress, que ainda é forte o bastante pra derrotar os decks, mesmo de Unlimited, tá? Então eu perdi de Darya contra o mid-range surge de Unlimited. Então provavelmente é o deck a ser batido aí, né? Se você quer subir rápido aí, quer arrancar um ranking, antes do nerf aí, vai usando mid-range surge o tanto que você conseguir. O problema é, como eu falei, você tá trabalhando contra o deck fazendo isso. Mas, se seu lance é atingir um ranking, agora é a corrida. Esse deck realmente é uma chance única pra você subir de ranking. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.